Integrantes do Instituto Anelo de Campinas tem amanhã um desafio pra lá de especial. Eles vão participar de uma transmissão ao vivo, ao lado de músicos consagrados, que seguem tocando o coração de todos nós com letras pra lá de conhecidas. A batida é conhecida, e a letra também. A oportunidade de tocar ao lado desses monstros do rock brasileiro é recebida com muita alegria por esses músicos. E ela vem de uma parceria que começou em 2018. Quando nós gravamos Anelo, Titãs e Alok, a versão remix do Epitáfio. E de lá pra cá essa relação veio se fortalecendo, que resultou nesse convite tão maravilhoso. Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, né? Então, o grupo há muito tempo sem tocar. E agora essa oportunidade de ouro, assim. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Esses professores que já transformaram a vida de tantos jovens com o projeto Agora terão a oportunidade de tocar ao lado de uma grande banda E transmitir um sentimento tão importante no momento em que vivemos A esperança A transmissão ao vivo com os Titãs está marcada para essa sexta-feira Os ensaios estão acontecendo à distância Cada um treinando em casa mesmo Essa é a primeira vez que os cinco integrantes do Instituto Anelo se encontram para ensaiar E claro, o frio na barriga é grande Estou muito ansioso, né? Que vai ser a primeira vez que eu vou tocar, receber essa oportunidade Estou muito feliz também É uma grande responsabilidade tocar junto de um pessoal que tem tanta história Responsabilidade, né? Mas assim, que a gente possa se divertir Ter um momento maravilhoso, levar alegria E estamos aí Compartilhar a música, que é uma coisa maravilhosa Salvar vidas é a especialidade desses músicos Que há 18 anos se dedicam a transformar a realidade de pessoas carentes Por meio da música Ao longo desse período O Instituto Anelo mudou a vida de pelo menos 5 mil pessoas Que vivem na região do Campo Grande Com aulas de música oferecidas de graça A música tem transformado não só os alunos que passam por aqui Mas toda a comunidade Porque o distrito Campo Grande Tem em média de 200 mil habitantes Que são representados pelo Instituto Anelo Porque agora é uma região que tem cultura Que tem arte, que tem educação A live Titãs Acústico vai arrecadar doações Para o Centro Regional de Atenção aos Maltratos na Infância O Crame de Campinas Uma parceria inesquecível E que vale a pena prestigiar Sexta-feira às 20 horas A nossa live Nossa primeira live No canal do Youtube No nosso canal do Youtube Com a participação especial Dos músicos do Instituto Anelo A gente está esperando todos vocês No canal do Youtube Obrigado.